Em dezembro de 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris e se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil também assumiu esse compromisso, mas para que isso se torne realidade, é preciso investir em novas fontes de financiamento. E os títulos verdes ou green bonds são algumas dessas alternativas. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Assiste o Renfoco, que começa agora. O Renfoco recebe o diretor da Cital e Finanças do Bem, Gustavo Pimentel, e assessora técnica do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Cebedes, Laura Albuquerque. 694 bilhões de dólares foram emitidos em títulos climáticos nos últimos anos globalmente. Esse número consta da pesquisa Títulos da Dívida e Mudanças Climáticas, lançado pela Climate Bond Initiative em parceria com a Citawe. Mas o que são títulos verdes e o que esse número representa? Vamos ver. Os títulos verdes são títulos de dívida emitidos por companhias que querem captar recursos para aplicar exclusivamente em projetos que tenham um impacto ambiental positivo. Então, são títulos de dívida como quaisquer outros, que no mercado brasileiro significa debêntures, FIDICs, certificados recebíveis do agronegócio, por exemplo. Então, são títulos de dívida que são emitidos por companhias para captar recursos para financiar seus projetos. E, nesse caso específico dos títulos verdes, ele tem que ter uma questão ambiental muito claramente identificada no uso dos recursos. Então, ele tem que financiar investimentos que sejam elegíveis do ponto de vista ambiental e que contribuam para uma trajetória e uma transição para uma economia de baixo carbono. Os 694 bilhões de dólares que foram identificados em maio de 2016, que é a data da publicação de títulos de dívida e mudança climática, são o que a gente chama de títulos alinhados a uma economia de baixo carbono. O que significa isso? São títulos desses setores, por exemplo, energias renováveis e transporte ferroviário, a grande maioria são esses dois setores, que são facilmente identificáveis como investimentos com um potencial relevante de mitigação às mudanças climáticas, mas que não foram identificados ou rotulados, não receberam o selo de títulos verdes ou green bolds no mercado internacional. E a Climate Bonds Initiative é uma organização global com sede em Londres, mas que atua, de fato, globalmente para mobilizar capital para soluções climáticas. Então, nós trabalhamos tanto com a base de investidores globalmente para melhorar o entendimento dos riscos das mudanças climáticas nos seus portfólios de investimento, como com a base de emissores de títulos de dívida. E aí são as empresas, governos e bancos, instituições financeiras no geral, que emitem títulos de dívida para financiar as suas atividades, para que façam um esforço para que, quando forem emitir um título de dívida, que, de fato, o façam dentro da metodologia do que é um título verde. A gente está falando de uma oportunidade para as empresas investirem nessa questão ambiental. Como está estruturado os green bonds ou títulos verdes aqui no Brasil? Olha, no Brasil a gente não tem nenhuma regulação formal do que é ou não é um título verde. Ou seja, o órgão regulador do mercado de capitais, como a Comissão de Valores Imobiliários, não regula. Então, tem uma grande flexibilidade para você definir. Mas existem normas de autorregulação internacional que o Brasil procura seguir. E quando a gente trabalha com empresas e bancos que querem emitir títulos verdes, nós sugerimos que sejam seguidas essas normas internacionais. Que, basicamente, é você conseguir vincular o uso dos recursos captados com o título com projetos que tenham realmente um benefício ambiental diferenciado ou contribuam para uma economia de baixo carbono. E é fácil para as empresas entenderem como é que elas fazem essa diferenciação entre os investimentos que elas vão fazer? Quer dizer, fica claro onde elas podem investir e como é que isso acontece? É, existem algumas categorias de projeto. Então, até o guia de emissões de títulos verdes que o CBER desenvolveu, junto com o apoio técnico da CITAWI, ele lista essas categorias. Então, ele exemplifica para as empresas e para outras instituições não financeiras e financeiras que tipo de projetos são esses. Que poderiam ser energia renovável, infraestrutura para adaptação às mudanças climáticas, transporte limpo, gestão de recursos hídricos e por aí vai. São mais de dez categorias, são quase dez categorias, na verdade, que estão à disposição para esse portfólio das empresas. E é muito importante ter essa literatura, quer dizer, começar também a desenvolver projetos, eventos e capacitações para que as empresas olhem esse espaço como oportunidade, né? Quer dizer, olhem os títulos verdes como uma possibilidade delas fazerem o investimento necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Exato. O título verde, quando ele é captado pela empresa ou pela instituição financeira, ele é uma garantia de recursos para esses projetos, né? O que é bom, porque depois se passa um ano, dois, mudam as prioridades, às vezes você realoca o orçamento. Mas se você captou e tem esse compromisso com os investidores, você tem que realizar os projetos. Então é bom para o meio ambiente nesse sentido. Mas o que a gente tem visto muito de dúvida no mercado é que tem empresas que às vezes são muito pequenas e aí ao ouvirem falar do conceito de títulos verdes, elas se interessam. Mas elas não têm porte o suficiente, na verdade, para emitir um título de dívida de mercado de capitais. E aí o que a gente sempre recomenda a essas empresas é que elas busquem linhas de financiamento verde que estão disponíveis nos bancos, né? Seja no BNDES, aqui no Rio, na Agerio, ou em outros bancos de desenvolvimento, até mesmo nos bancos privados que também possuem linhas de financiamento para projetos verdes. Essas linhas geralmente aceitam empresas de porte menor e projetos também de porte menor. Então a gente está falando de algo destinado a grandes empresas, a grandes investimentos nessas áreas que já foram citadas e que estão listadas na publicação. Isso. E indo um pouco na linha da capacitação que você citou, um desafio muito grande que as empresas têm é de criar um diálogo entre a área de sustentabilidade da empresa, que é quem tem a competência para desenvolver esses projetos, com a área financeira. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente tenta promover esse diálogo. O Cebedes realiza workshops juntando as empresas, as áreas financeiras e as áreas de sustentabilidade, juntando outras instituições financeiras para promover esse diálogo e fazer com que desperte dentro das empresas esse interesse por esses investimentos em projetos verdes. É porque é importante também o tempo todo, quando a gente fala de sustentabilidade, falar desse fator econômico, que está dentro do conceito, mas que é pouco visto. Todo mundo acha que é muito conceitual, que é uma coisa que a gente precisa, tem uma linha de caminho, de mudanças que têm que ser feitas, mas no tempo e na situação que as empresas hoje atravessam de crise, é um fator que você precisa dar uma urgência nisso, mostrar que é possível com esses investimentos também gerar economias e ir por um caminho mais palatável internamente. A viabilidade econômica dos projetos, ela precisa existir. Então, as empresas investem em melhorias para o meio ambiente ou questão de clima, se elas conseguem ver um benefício, seja o benefício de estar regular, estar em conformidade com a legislação da qual ela é cobrada, ou seja um benefício de ganhar algum tipo de eficiência operacional, melhorar a qualidade do seu produto, e eventualmente ter um diferencial de mercado. Mas a conjuntura, como está um pouco difícil, acho que por isso a gente tem visto poucas empresas se aventurarem por esse caminho da emissão de dívida. Mas a gente acha que quando a economia melhorar e a gente fazendo esse trabalho, principalmente o Cebedes, de disseminação do conceito, as empresas já estarão com projetos prontos e aí a emissão vai ficar um pouco mais rápida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música 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 Obrigado.